Na produção, Roadzilla, do Graja UX pro mundo, RJ na voz Enquanto eu viver, o microfone vem comigo, ter o microfone para o cara errado Rap é a voz do favelado, chega no sapato e fica relax Meu habitar é no Graja UX Incendiar o busão no Graja U, tumulto na favela Trabalhador cansado, pega transporte via canela Chicote, estrala, na suco, pira e na ZR, tá osso Homem moderno, esconde o pomágico no bolso Os meninos e cá fazem um din, segurando o B.O. Hoje a garrafa pet de refri, serve para colocar um goró Moleque maloqueiro com a ideia cabulosa Nunca beijou na boca, mas chamas novinha de gostosa As tia, pés, coça, fazem um buchicho, papagaio de saia Nunca fica omisso, pivete bom de bola Novamente não passou na peneira Hoje se sente feliz, o que virou gerente de biqueira Empurra e empurra no busão, trem ou lotação Só por Deus, duas minas saindo na mão Favela cobra, quem se mantém omisso? Longe do clique, crack, do buchicho, dos bico No Graja UX, aonde eu me localizo Infelizmente é os neguinhos se acabando no Ox Favela cobra, quem se mantém omisso? Longe do clique, crack, do buchicho, dos bico No Graja UX, aonde eu me localizo Pra quem sabe de tudo, entendeu o recado? Poxa neguinho, nessa cesta está embaçado Na avenida Belmira Marim está tudo parado Do terminal Graja UX ao circo, escola está tudo engarrafado Um pato que prega evangelho dentro do busão Avisa que Cris está voltando, única salvação Louvo a Deus, há quantos que saíram do crime Dá um time, meu rei doutor vive Eu sou crioulo, mano, Brown Projeto e Rashid No Graja UX, o clima tá tenso, ninguém se manifesta Os bois trocou de carro A gente troca tiro na favela Cê tá ciente, quem é do mangue? Faroeste evoluído, bang bang Ambulança em alta velocidade Atravessou o farol fechado No Graja UX atropelou mais um pedestre desligado Favela cobra, quem se mantém omisso Longe do clique-clack, do buchicho, dos bico No Graja UX, aonde eu me localizo Infelizmente é os neguinhos se acabando no óculos Favela cobra, quem se mantém omisso Longe do clique-clack, do buchicho, dos bico No Graja UX, aonde eu me localizo Pra quem sabe de tudo, entendeu o recado No Graja UX, tem moleque sem bigode na cara Que ostenta o luxo, mesmo com prata na cintura Bad boy fica bruxo, SK mesmo Ver os moleque de pinza na biqueira Só que no Graja UX não é diferente Tem varão de bobeira Relaxa tio, não precisa ficar apático Alagamento em SP, nosso parque aquático Mulherada na vibe, o clima tá frenético Antes eram princesas, hoje mulheres Os moleque dispensaram o livro do Tom Gasmurro Apetite 100%, se for droga o assunto Cachorro sarnento com latido ou puto Bichazão, rabi, se exposta no muro Mãe solteira, que se desdobra para o filho ter de tudo Profissão MC, não é reconhecida pela mídia do futuro Favela cobra, quem se mantém omisso Longe do clique e clac do buchicho dos bico No Graja UX, aonde eu me localizo Infelizmente é os neguinhos se acabando no Ox Favela cobra, quem se mantém omisso Longe do clique e clac do buchicho dos bico No Graja UX, aonde eu me localizo Pra quem sabe de tudo, entendeu o recado No Graja UX, aonde eu me localizo No Graja UX, aonde eu me localizo Sub Do que eu sombi